As matrículas nas universidades para quem foi aprovado no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começaram hoje e vão até o dia 26. Leonardo Prudêncio é um dos muitos calouros que vão estudar na Universidade de Brasília neste semestre. Aprovado pelo Sisu, o estudante de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, pode se inscrever em várias universidades públicas do país com as notas de uma única prova. O Sisu facilita bastante no sentido de, caso eu não consiga a vaga no meu estado, eu posso ir para outro sem ter toda aquela burocracia de fazer vários vestibulares diferentes. Eu acho que isso racionaliza muito a distribuição de vagas. Não fica sobrando em um lugar, não fica faltando. Eu acho que isso equaliza bastante o sistema em geral. Estes são alguns dos aprovados pelo Sisu que estão fazendo matrícula na Universidade de Brasília. Em todo o país, 228 mil estudantes serão beneficiados pelo programa e terão oportunidade de estudar em uma universidade pública em 2016. O Sisu ampliou em cerca de 11% o número de vagas em relação à primeira edição de 2015. Neste ano, o sistema registrou mais de 2,7 milhões de inscritos. A administração, pedagogia, direito, medicina e educação física foram os cursos mais concorridos. As universidades federais de Minas Gerais, do Ceará e do Pernambuco foram as mais procuradas pelos candidatos. O maranhense Deilson Reis vai começar o curso de arquivologia na UNB nas próximas semanas. O estudante diz que o Sisu permitiu a realização de um sonho. Sempre foi um sonho estar na faculdade e estar na UNB como uma instituição como essa, melhor ainda. Espero que seja desafiador, é algo novo, então vai ser bom de qualquer maneira. Os alunos não selecionados podem se inscrever na lista de espera até o dia 29 de janeiro.